Você tem apenas 7 segundos pra se inscrever no canal e deixar o like, senão você vai ficar careca. Deixa o like, deixa o like, deixa o like e rápido. Os torneios acabaram, porém a gente continua, né? Família, é o seguinte, se você for novo, se você for nova, já se inscreve no canal, beleza? Se você for novo, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo no canal, dia sim, dia não, meio-dia e live todos os dias, 11 horas da... Não, 11 horas não, 1 hora da tarde, fechou? Cara, é o seguinte, antes de mais nada, já vai na sua lojinha, arrasta tudo pro lado e mete um lookzinho bem maneiro lá, tá bom? E cara, é o seguinte, mano, hoje a gente vai jogar o último torneiozinho dos Chaves, ficou muito top esse vídeo, beleza? E sem mais enrolações, bora! Eu tô achando que esse cara não tem dado, mano. Eu também. Nossa, a gente tava comendo ele, tá ligado? Ah, ali era delicade, agora que eu fui ver, irmão. Gente, ela tá brincando muito. Que isso? Que isso, Lúcio? 607, bombado. Segura, 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 segura. Ah, jogão, na moral. Você não acredita, véi. Eu fui proibido de fazer futebol. Nossa senhora! Não, não, calma, irmão, não é assim. Cara! ZMD do céu! Mano, eles falaram que futebol não está na agenda pra programar e tal e tudo, entendeu? E não pode programar futebol, resumindo a isso. Então eu vou ter que escolher outros mapas pro torneio de sábado. Vai ser F, vai ser Tropa, infelizmente... Toma! Errei, F, moleque. Tropa, lembrando, hein? Quem deixar o... Nossa! Quem deixar o like nos próximos 5 segundos vai receber... Nossa, a melhor notícia esse fim de semana, hein, Tropa. Então, Fim, se você quiser receber a melhor notícia esse fim de semana, já deixa aquele like do Facebook. E aí? Matei, matei. Ah, Lucicinho, porque você joga tanto? Vai acabar os torneios, vai, Tropa. Então, a gente está com contagem depressiva pra acabar, rapaziada, não é vocês? Nossa! Nossa, eu acho que eu vou morrer aqui. Não, 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 você volta, você volta. Quem quase morreu fui eu, Fim. Amado. Matei? Boa, a arma está baixa, né? Ele já se matei. Matei, eu arco. Eu matei. Matei, peraí, 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 peraí. Boa. Nossa, eu não pego a mim. Quase, hein. Não. A gente dá bloco. Boa. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. É isso, velho. É isso, velho. Ah, obrigado, Bruno. Valeu, mano. Nossa, meu irmão. O meu. O meu. O meu. Se... Tá maluco. 703, ó. Ele não tem dado, Luton. Acho que eu não. Eu matei o cara que tinha dado. Mano, eu não matei. Eu humildei, né? Não, né, velho. Matei. Como que é o autor de sexta-a-noite, o Benny? Lu, eu brilho com o Nicky vermelho, porque eu quero jogar os últimos torneios do jogo com o nome vermelho, entendeu? Porque é diferente, velho. Ninguém vai jogar com o nome vermelho só. Não, não, calma, irmão. Não é assim. Vem, 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 vem pro X1, se tu for bom mesmo. Deixa eu voltar. Aí, volta. Nossa senhora. Foi humilhado. Relaxa, aqui o Paitão. Calma aí, meu. O Dada é muito roubado, velho. Pô, mas Dada é um bagulho chato, hein, velho. Nossa senhora. Não, matei um. Calma, pega, velho. Ó, brecou, brecou. Nossa senhora, irmão. Tá na... Passa a ciência, só capa. Continua. Mal. Opa. É só tapa, velho. Nossa, esse aqui passou triscando. Meu amigo. Passa aí. Ó, pera do céu. Eita, sei. Uia, velho. Não poder voltar. Nooo. Cês tão de sacanagem. Oh, mãe. Relaxa, relaxa. Eu garanto, eu garanto, eu garanto, eu garanto, eu garanto, eu garanto. Um pionzinho, tá? Não, eu tive que matar meu parceiro, tá? Porque tá muito fácil, tá ligado, velho? Nossa senhora. Ele errou? Você foi. Sobre controle! Voa, irmão. É o Lukezinho da vida! Opa. Morri. Matei um. Opa. Opa. M do céu, mano. Matei dois, eu acho. Nossa. O pecado. Mal. Nossa. É, eu nem tô estressado. Caraca. Eu nem tô estressado, rapazera. Os torneios vão acabar. É aquilo que eu falei pra vocês, mano. Meu nomezinho vermelho, pá. Matei. Os MD do céu, mano. Que isso, cara? Lukezinho deixou o vermelho de novo. É, vem jogar os últimos torneios com o nomezinho vermelho, né, meu Deus? Ai, gente. Será? Ah, acho que não. Ele tá sem W. Que isso? Não, não. Calma, irmão. Não é assim. Mano. Boa. Ele deu um. Vamos ver um. O Zeke ganha zerando. Ele ganha zerando. Mas não vai zerar isso aqui. Nem tô ferrando, velho. Mano, dado é um emote antes zerado, velho. Porque literalmente... Tenta jogar meio, pô. Não joga tão tanto, não. Sim, 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 sim. Pela, acho que o pai tem a mãe. O pai tem a mãe. Olé, vai aonde, filho? Nossa senhora. Se fosse bonito, se fosse pro Lizard. Não, vou pegar aqui mesmo. Muito. Vamos aí, Landy. Mano, esse cara tá na sorte. Esse cara tá na sorte. Nossa, comeu, Luque. Você tá maluco, Luque. É nóis, irmão. Você tá maluco? Cara, na moral, fazenda. Que noçãozinha, hein, Diego. Que jogada linda, mano. Mano, então, os torneios... Ah, alto aí. Ufa. Os torneios vão ficar sem tour por meses. Tá bom, meses. O pego fogo, homem. Tá. Mas não zera não, mano. Muito difícil zerar. Matei ele. Matei não. Quase. Não, não. Não morre. Matei um. Nossa senhora. Ai, se você não entendeu, nem eu também. Senhora. Matei dois. Tá, boa. Sai, 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 sai. Que isso, esse menino? Calma, pacho, neg. Essa, essa... Ai, nossa, eu tava atrás. Ainda bem que ele não acertou. Dado assim, perico. Eu tomei o seu dado. Não. Como é, amigo? Confio. Vou multar. Perdas, eu não é. Confio abaixo, neg. Calma aí, meu parceiro. Tenta dar bloc. Tenta dar bloc baixo. Esse cara só breca, véi. Só breca, esse cara. Só breca. Toma! Nossa senhora, irmão! Na moral, véi. Eu sou um novo pro player. Nossa. Velho, na moral. Eu to quebrando demais, rapaziada. Se o senhor não deixou o like ainda. Mano, do céu, véi. Eu deixava o like agora. Deixa o like abaixo, neg. É, né? Flão espacial que eu fiz em Marte. O cara voou. Você tá maluca, véi. Ai, lascou meu pezinho, eu tô. Cidadado, mate. Quase. Bom. Bom, vamos lá. ah 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 mas ah 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 no ah 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 ó vai zerar não é que vai zerar não é que vai zerar não é que vai zerar